A Bahia tem o maior número de pequenas propriedades rurais do país. Por isso, pensando no desenvolvimento do Estado de forma estratégica, o governo criou o Bahia Mais Forte, um programa que reúne diversas ações para fortalecer ainda mais a agricultura familiar. Porque quando o governo investe aqui, aqui e aqui, mais trabalho e renda são gerados aqui, aqui e aqui. Aí, a vida melhora aqui, aqui e aqui. E o melhor, a Bahia cresce aqui, aqui, aqui e em todos os territórios do Estado. Acesse desenvolvimentorural.ba.gov.br e conheça todas as ações e metas que vão beneficiar e incluir socialmente mais de 4 milhões de pessoas. Quando a agricultura familiar cresce, a Bahia inteira se fortalece. Governo do Estado. Bahia. Terra-mãe do Brasil.